Música Estamos a partir de agora falando do condomínio alto padrão residencial Vila Bela. Vamos falar de um setor agora, que trabalha diretamente nesse setor ambiental. Bom, nós temos um diferencial nesse condomínio Vila Bela, que é o respeito à legislação ambiental e aprovação. Gostaria até que tu comentasse para nós sobre isso. Bom, esse condomínio foi o primeiro a ser aprovado dentro daquilo que a gente chamou de lei das águas aqui em Caxias. Foi uma iniciativa que vinha de bastante tempo, mas que o prefeito José Ivo Sartori, agora nosso governador, ele instituiu e implantou essa legislação. Na época teve alguma polêmica sobre a forma como isso seria implantado. Hoje, com a inauguração desse condomínio, a gente pode ver que o que tem aqui é respeito à questão ambiental. Se respeita a questão da cobertura vegetal pré-existente, a forma como os terrenos foram implantados aqui dentro, a legislação ambiental vista de muito perto pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Enfim, foi um conjunto de ações em que a gente tem um resultado muito bom. para quem vem morar aqui, para Caxias, para a água de Caxias e para a questão ambiental de Caxias. Uma coisa que preocupa muito em qualquer condomínio residencial, industrial, comercial, enfim, é a área de esgotos e negócios. Como é que nós estamos aqui com o Serrano aqui do lado, estamos com a matéria, a BR-116 aqui, os bairros na descida. Qual é a preocupação, o investimento, o projeto dentro dessa área? Bom, hoje, a partir da lei das águas, qualquer condomínio, qualquer ocupação urbana dentro dessa região, tinha que ter obrigatoriamente separador absoluto e, a partir disso, toda a cidade passou a ter nos novos condomínios um separador absoluto do esgoto cloacal e do esgoto pluvial. Então, todo o esgoto se dirige daqui para a estação de tratamento própria e depois para a estação final que tem pelo Samae. Mas aqui já tem um pré-tratamento, não existe qualquer tipo de descarte desse condomínio para fora dele. Assim, e isso evoluiu para o resto da cidade, porque agregou algum valor no sentido de que um parcelamento comum numa área normal, também hoje é exigido separador absoluto, mas eles iniciaram aqui. Esse tipo de coisa é que induziu que o resto da cidade se mantivesse assim. Até porque é uma preocupação, Caxias quer passar dos 80% do esgoto tratado, está investindo, investiu na água, que é um bem absurdamente importante para as comunidades. A gente está vendo cidades que nem São Paulo, estrutura de Nordeste e tudo. Nós não temos rios e temos uma das melhores águas que existe no Brasil e abundância. Isso é trabalho e investimento. E a gente, como empreendedor, também tem que se preocupar com isso, apoiar o poder público, fazer parcerias que nos cobrem, mas também nos ajudem a fazer ambientes como esse do Vila Bela. Quadros, a sociedade se faz como um todo. Não é a população que faz o governante, nem o governante que faz a população. É um conjunto que se estabelece e daí a gente vai ao futuro. Então, se pensou, a gente sofreu falta de água aqui em Caxias. Nós somos do tempo que as pessoas iam protestar lavando roupa lá no chafariz da Praça Dante. Situações em que era difícil chegar dentro de casa e não saber se ia ter banho ou não. Hoje isso é passado e isso é história. Nós vivemos uma nova realidade. Graças a Deus e graças à prevenção que nós precisamos. Exatamente. Então, agora, cabe a nós e as futuras gerações, as que venham pela frente, preparar a questão de como você vai preservar essas águas, como você vai te relacionar com a questão ambiental, não jogando lixo no chão, não poluindo qualquer tipo de manancial. É uma relação íntima, é só seguir a lei e ter um pouco de responsabilidade que nós vamos continuar vivendo num paraíso como é essa situação do Vila Bela. Na prática, o que a gente tem que fazer é convidar esse pessoal para vir conhecer o condomínio e ver o investimento e a preocupação que a gente tem na segurança, na área ambiental, no paisagismo, na organização de um condomínio de primeiro mundo aqui no centro de Caxias. Não, isso é uma coisa que, se não tivesse essa legislação, isso aqui era uma área abandonada, fechada e que provavelmente ninguém ia ter, ia ser invadido, a gente já viu situações parecidas dessas, agora não. Agora nós estamos aqui numa situação confortável, uma situação bonita e que agrega valor não só a quem vem morar aqui, mas também a quem mora no entorno. É uma situação do ganha-ganha. Condomínio Residencial de Alto Padrão Vila Bela. Aí os parceiros, a INC, a turma toda, a própria RPP eu estava vendo aqui com projetos aí de casas especiais, área ambiental. Nós estamos com gente realmente preocupada em fazer dessa comunidade uma referência não só para Caxias, para Serra, mas para esse país. Com gente de qualidade, se faz uma comunidade melhor.